A Prefeitura de Belo Horizonte convoca bebês e crianças para vacinação contra a Covid-19. Eu volto a falar com a Neste Castro. Neste, quais são as idades e quando é que começa essa imunização? Papais responsáveis têm que ficar ligadinhos, Carol. São dois públicos alvo. Então, o primeiro são as crianças com um ano até um ano, 11 meses e 29 dias. Essas vão tomar a Pfizer Baby e não podem ter tido nem a Covid com sintomas nos últimos 30 dias. Já o outro público são as crianças com 11 anos de idade que vão tomar a dose de reforço. Então, essas crianças de 11 anos têm que ter tomado a segunda dose pelo menos, no mínimo, há quatro meses atrás. E também não podem ter tido a Covid-19 com sintomas pelo menos nos últimos 30 dias. Cada regional vai ter uma unidade de saúde para aplicar essa vacina, isso para não ter desperdício. E o pessoal de casa pode conferir os endereços no site da Prefeitura de Belo Horizonte, pbh.gov.br. A vacinação vai de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Lembrando que tem que levar os documentos necessários e aqueles pais que não podem levar os seus filhos podem assinar ali um termo de autorização para que terceiros levem. O importante, né, Carol, é que ninguém perca essa data. Então, uma unidade de saúde em cada regional de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde a partir de amanhã. Eu volto com você. É, a luta contra a Covid-19 continua, né, Nesh? Obrigada pelas informações. E aí E aí